Senhoras e senhores, eu queria apresentar aqui meus parceiros de copo Esses caras que estão comigo aí, entraram nessa enrascada junto comigo aí Pra fazer esse rock brega Alguns músicos foram convidados por questão de agenda, de problemas musicais, pessoais Enfim, esses caras que eu agradeço muito estão comigo agora nessa nova empreitada Que são os novos parceiros de palco e de copo Na guitarra, ele, gentilmente cedido pela Transacor Um homem que tem história em laura de freitas na música Jaldo Lopes na guitarra, guitarra solo Esse é o cara, hein? No contrabaixo, ele que me acompanha no copo, nos palcos, desde a época do Movizalco Voltou a tocar comigo com muita felicidade Vili Handel no baixo Mais conhecido como Vilitro E eu sou o Eduardo Cachaça, muito prazer Vamos lá Ih, esqueci de Márcia É brincadeira, rapaz Esse cara aqui, velho É produtor, produtor executivo do projeto E tudo mais Na bateria, o nosso ativista cultural O nosso jornalista, baterista, grande artista Márcio Abilenaldo na bateria Eu fiz sacanagem Porque ele, a apresentação é demorada Esse Marcinho, bota pra lá, viu? É um grande parceiro, tá comigo aí Desenvolvendo todos esses projetos Vamos lá Como eu falei Saí de Fusca Já apresentei Guitarra base sou eu mesmo, hein? Nosso namoro ia muito bem Tinha carrão e dinheiro também Entrei em crise e acabou a grana E foi aí que começou meu drama Vendi o carro e comprei o menor Vamos dançar E foi aí que o trem ficou pior Chamei ela pra sair Ela me disse, então me busca Quando eu cheguei Ela não quis sair de Fusca Quando eu cheguei Ela não quis sair de Fusca Ela não quis sair de Fusca Fez um escandal, me agrediu E me xingou De filho da E eu mandei ela pra Ela não quis sair de Fusca Fez um escandal, vamos cantar E me xingou De filho da E eu mandei ela pra Nosso namoro ia muito bem Tinha carrão e dinheiro também Entrei em crise e acabou a grana E foi aí que começou meu drama Vendi o carro e comprei o menor E foi aí que o trem ficou pior Chamei ela pra sair Ela me disse, então me busca Quando eu cheguei Ela não quis sair de Fusca Quando eu cheguei Ela não quis sair de Fusca Vamos cantar Ela não quis sair de Fusca Fez um escandal, me agrediu E me xingou De filho da E eu mandei ela pra E eu mandei ela pra E eu mandei ela pra Obrigado pelo coral de vocês aí Ela não quis sair de Fusca Fez um escandal, me agrediu E me xingou De filho da E eu mandei ela pra E eu sei que é amor Valeu! Saí de Fusca, muito obrigado! Valeu! Valeu! Senhoras e senhores Igor Almeida E aí E aí Obrigado! E aí